Uma professora ali a técnica do crochê com pinturas, isso mesmo, e produz panos de prato que fogem do tradicional. É, e o repórter Zan Viana foi lá conferir esse trabalho maravilhoso. Vamos ver. A professora Mara Jane é crocheteira há mais de 30 anos. Começou cedo, quando tinha 11 anos. Em 2014, começou a empreender confeccionando panos de prato. Mas foi no ano passado, depois de passar por três cirurgias, que voltou com força total e ajuda do Sebrae. Eu tinha 11 anos e aí fazia coisas para casa mesmo. E no decorrer aí fui aprendendo mais, ficando mais perfeita. Aí comecei a fazer roupas, blusas de crochê e saída de praia para mim e depois para minhas amigas também, que moravam na minha rua. E aí depois vendia, né? Nada muito caro, sofisticado, mas só para colegas da rua mesmo e da comunidade. A Mara junta a técnica do crochê com a pintura, tanto com o estêncil quanto a serigrafia. O resultado são panos de prato que fogem do tradicional, mas minimalistas, mas que mantém a afetividade. Eu uso duas técnicas, o estêncil, né? E a técnica de serigrafia para pintura. Eu uso essas duas técnicas. E aí, agregada a elas, eu incorporei o crochê, que são os barradinhos de crochê, nos panos de prato. E agora, aumentando a linha de produtos, também estou fazendo tapetes, suplás, jogo americano de crochê. Que o público começou a procurar. E aí, eu decidi aumentar a linha de produtos. Essa pegada Nordeste não é por conta do Dia do Nordestino, comemorado neste dia 8 de outubro. Já é uma marca registrada do trabalho da Mara. Numa coleção que ela batizou com o nome da nossa região, cheia de riquezas e personalidade. Para quem vai fazer churrasco, a cor do pano de prato é preta. O rosa é mais delicado, contribuindo para a campanha do Outubro Rosa. Sempre traz temáticas, frases motivacionais e religiosas para atingir todos os públicos. Homenagens à nossa cidade de Teresina também tem. Minhas coleções são baseadas nos temas sazionais. Como, por exemplo, a nossa coleção Nordeste, que foi desenvolvida por mim, já tem três meses. E aí, a gente tem tanto ela no preto com cru, como no cru com terracota. E aí, fora essa temática Nordeste, a gente também tem outros temas, como o Outubro Rosa, que a gente está no tema no mês do Outubro. Então, eu desenvolvi essa coleção aqui do Outubro Rosa. E aí, eu sempre procuro essas temáticas, dia dos pais, dia das mães. E aí, fora isso, os temas, eu também procuro trazer essa novidade, que é o quê? Um pano de prato preto para a área de churrasco. Por quê? Porque ele vai encobrir mais a sujeira, a gordura, entendeu? E aí, para os homens, os esposos, aqueles que gostam daquele churrasquinho no final de semana, é uma ótima opção, né? O pano preto. A artesã divulga o trabalho dela nas redes sociais. Também expõe nas feirinhas livres que acontecem na cidade. Mas a missão de ensinar continua. Esse empreendimento não é só um hobby, é o meu outro trabalho, entendeu? Eu sou muito questionada sobre isso, se é um hobby. Não, não é um hobby. É o meu empreendimento, o meu segundo empreendimento. O outro é a área educacional, né? Que eu sou professora na rede municipal de Timon. E o segundo, nos outros momentos vago, eu estou empreendendo. E o segundo, nos outros momentos vago, eu estou empreendendo. E o segundo, nos outros momentos vago, eu estou empreendendo. E o segundo, nos outros momentos vago, eu estou empreendendo. E o segundo, nos outros momentos vago, eu estou empreendendo. E o segundo, nos outros momentos vago, eu estou empreendendo. E o segundo, nos outros momentos vago, eu estou empreendendo. E o segundo, nos outros momentos vago, eu estou empreendendo. E o segundo, nos outros momentos vago, eu estou empreendendo. Tchau.